Nesse vídeo vou mostrar como fiz para limpar o bocal de preparo de café da cafeteira mundial, que é aquela parte onde encaixa o cachimbo. Primeiro desliguei a cafeteira da tomada, retirei o cachimbo, retirei a bandeja, retirei o reservatório de água, virei a cafeteira de cabeça pra baixo, usei uma moeda para tirar esse parafuso, que segura o filtro. Tirei o parafuso e a mola, com cuidado. Tirei o filtro, lavei o filtro, lavei o parafuso. E lavei a mola também. Coloquei a cafeteira de cabeça pra baixo, perto da pia e lavei o bocal de preparo. Enxaguei bem, coloquei o filtro de volta, cuidado para não colocar do lado errado. Posicionei a mola, primeiro encaixei o parafuso na mola, depois comecei a rosquear. Usei uma moeda para apertar o parafuso, desvirei a cafeteira, coloquei a bandeja e o reservatório de água. Liguei na tomada e liguei a cafeteira para aquecer. Já aqueceu. Coloquei um recipiente só para coletar a água para fazer a limpeza e testar. E liguei a cafeteira. Joguei a água fora. Mais uma vez. Joguei a água fora. Coloquei o cachimbo com pó de café e uma xícara e preparei o café. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.